Não esquece aí de se inscrever no canal do Jê Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você estar recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVD. Assista agora o vídeo aí, produção de Jê Ruivo. Se inscreve no canal. Pou! Fica aí pensando, me joguei no Mandela, no baile de favela, cheio das perversas. A morena, a loirinha, a ruivinha, a mulata, cheguei na X4, o lacrada, e vi que tá dourado. Os bico pousado no pano, pilates na joia, o bolso recheado das notas. Líquido bom, o uísque bala, e ela jogando a raba, a solução dos problemas, fica aí pensando. E me joguei no Mandela, no baile de favela, fica aí pensando, me joguei no Mandela, no baile de favela. E me joguei no Mandela, no baile de favela, cheio das perversas. A morena, a loirinha, a ruivinha, a mulata, cheguei na X4, o lacrada, e vi que tá dourado. Os bico pousado no pano, pilates na joia, o bolso recheado das notas. Líquido bom, o uísque bala, e ela jogando a raba, a solução dos problemas, fica aí pensando. E me joguei no Mandela, no baile de favela. DJ Ruizu, El Fenômeno, o terror dos modinhas. E me joguei no Mandela, no baile de favela, cheio das perversas. A morena, a loirinha...